Professora Pedrão e aluna Meme Um, dois, três, dançando no encontro de escolas Lembro com muita saudade aquele bailinho Quando a gente dançava bem agarradinho Quando a gente mesmo é pra se arrasar Você com aquele cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas contra os papados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente dançava eram três, quatro curvas Eu era a famosa, você era as uvas Eu sempre querendo que eu vejo o mar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a mesa me embutou Eu me apertava e olhava seu rosto Deu todo corpete querendo pular Eu todo cheio do zonancaster e você era a janel Eu era um menino mas fazia o papel Do homem terrível só pra me guardar E tudo que a gente dançava E tudo que a gente dançava eram três, quatro curvas Eu era a famosa, você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que descia Só depois de casar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro curvas Eu era a famosa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar E a�� minha lambreta Uma vez que a gente junta, liga o prazer em testa.